Um ciclone extratropical que se formou no Oceano Atlântico provocou fortes chuvas na região da Bahia. Pelo menos 29 municípios decretaram situação de emergência e outras três de calamidade. Na quinta-feira, o município de Macarani, no sudoeste da Bahia, teve pontes e ruas destruídas pela chuva. Segundo a prefeita do município, Selma Souto, duas pessoas caíram na água no momento em que as pontes cederam. Elas foram resgatadas por populares e passam bem. Já na quarta-feira, cidades da região sul da Bahia amanheceram com estragos provocados pela chuva que atinge vários municípios desde a noite de terça-feira. A situação mais grave é registrada em Jucuruçu, onde os rios de Gado Bravo e Jucuruçu transbordaram e causaram sérios transtornos, deixando famílias desabrigadas. Alguns moradores foram resgatados de uma enchente com o auxílio de um colchão inflável. Não há informações sobre feridos. No entanto, o poder público estima que mais de mil pessoas foram afetadas pela enchente e precisaram sair de suas casas. Por causa dos riscos de desabamento, a prefeitura disponibilizou locais para receber os desabrigados, escola estadual, creche municipal, secretaria de educação e auditório municipal. O humorista Whindersson Nunes e o youtuber Felipe Neto estão mobilizando internautas e governantes para ajudar moradores do extremo sul da Bahia que sofrem com enchentes após as fortes chuvas na região. Felipe Neto divulgou que ele mesmo vai enviar 100 mil reais aos desabrigados. Obrigados! Música